Aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Cuiabá, Prefeito Emanuel Pinheiro assinou um acordo, uma parceria com a Fundação Nova Chance para a contratação de 600 reeducandos que estarão trabalhando na Prefeitura Municipal de Cuiabá numa grande frente de obras com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Será um processo gradativo, vamos começar aí com aproximadamente 100, mas é o maior processo de inclusão social e de reeducação realizado hoje no Estado de Mato Grosso. Estamos dando oportunidades não só a essa pessoa que está em regime fechado, mas também as suas famílias, o maior projeto de integração e de inserção social. A Prefeitura do município de Cuiabá, em parceria com o Judiciário Estadual, com o Executivo Estadual, deu um passo hoje em uma dimensão que talvez seja o primeiro degrau para uma grande mudança no sistema de justiça criminal. No resumo do dia nós ouvimos o doutor Geraldo Fernandes Fidelis. Doutor Geraldo é o juiz de direito da segunda vara criminal e do núcleo de execuções penais. É motivo de felicidade e contentamento de poder, através dessa grande parceria movimentada pelo Poder Judiciário, pelo município de Cuiabá, pelo Governo do Estado, pelos vários órgãos que construíram essa grande obra, poder fazer valer o que fala a lei de execução penal. Tem que ser, sim, cumprida a pena, com firmeza, com dignidade e com respeito, mas também oportunizar a reinserção social. Aqui no resumo do dia nós vamos ouvir a Silvia Tomaz, ela é presidente do Conselho da Comunidade da Vara de Execução Penal, o Conselho. Essa ação de hoje, ela é histórica. Ela é histórica por quê? Porque hoje é extremamente trabalhoso você ter oportunidade, essas pessoas que estão no cárcere privado. Nós visualizamos como um momento para também esses recuperandos, para que a família possa estar junto com eles. Então, a família, o trabalho e a educação. Esse é o foco do nosso trabalho no Conselho de Comunidade. Neste ato, nós conversamos também com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, doutor Fausto Freitas. Encontramos na Prefeitura de Cuiabau uma grande parceira para essa atividade. Hoje foi assinado um termo de cooperação para até 600 vagas de trabalho na Prefeitura, onde nós faremos a seleção juntamente com o Conselho da Comunidade, Fundação Nova Chance, faremos a seleção dos presos de acordo com o perfil e disponibilizaremos para essas vagas de trabalho. Na oportunidade, o prefeito Emanuel falou com a imprensa, enfatizando a importância da assinatura e desta oportunidade que está se dando a essas pessoas de reintegração na sociedade. Dessa forma, nós vamos dobrar o nosso efetivo de trabalhadores, certo? Que lidam com o dia a dia, com o urbanismo, com a limpeza urbana da cidade, embelezando mais ainda Cuiabau, certo? Tornando a nossa cidade mais limpa, mais bonita e mais bela. Estamos também promovendo uma grande ação social de pura humanização. Em parceria com o governo do Estado e com instituições, estamos buscando reeducando-os, certo? Tanto do regime semiaberto como do regime fechado, vai receber um salário mínimo aquele que está no semiaberto e aquele que está no fechado vai receber 50% do salário mínimo em dinheiro para a sua família e os outros 50% será depositado em uma poupança ao cumprir a pena até o último dia, quando sair da prisão, esse dinheiro será entregue a ele para ele recomeçar a sua vida. Dinheiro pago pelos contribuintes cuiabando pela Prefeitura Municipal de Cuiabau.